Olá pessoal, mais um videozinho para vocês das ruas de Bacabá. Hoje a gente vai mostrar a rua Sargento Maurício, aqui no bairro Gareia. Estou partindo aqui da 14 de julho, antiga rua das 3. Essa que a gente está atravessando aqui é a rua 13 de maio. A rua Sargento Maurício vai terminar ali na BR. A gente vai, eu vou dirigir até lá, esse vídeo estou gravando aqui em julho de 2022. Passeio que eu fiz em Bacabal. Essa rua aqui é a rua São Francisco. A gente está atravessando a rua São Francisco. Já postei a rua de Jaumadutra, já postei a rua da Areia. Já postei a rua 14 de julho, ali de, a rua das 3. Essa aqui é a rua 17 de abril, que a gente está atravessando. Lembrando que a gente está na Sargento Maurício. Ela se estende até a BR. A gente vai atravessar agora a rua Viriato Correia. Essa rua aqui, a gente está atravessando agora a Viriato Correia. A Sargento Maurício vai até a BR. Ela fica no bairro da Areia. Para quem conhece o bairro da Areia, sabe o que eu estou falando. Essa esquerda aqui, me parece que o nome dessa rua é Padre Newton. A gente vai agora para Manuel Quadros, essa aqui. Onde tem aqui, essa casa aqui da direita. A rua está um pouco ruim aqui. Do seu Puraquer. Um abraço, seu Puraquer. Agora a gente vai subindo aqui. Aqui fica, à esquerda fica a casa de um amigo meu. Tucum Pelado, Tucum Pelado. Estamos passando aqui na tua rua. Ali é a Bacia Leiteira. Está vendo? Vocês lembram da Bacia Leiteira? Não existe mais, só tem a caixa d'água ali. Essa aqui é a Silva Maia. Silva Maia, atravessando a Silva Maia. Eu morava nessa Silva Maia. Aqui é o Roseano. Vocês lembram do Roseano? Roseana Sarney. Olá, Roseana Sarney. Bem, gente. Esse é o vídeo aqui da rua Sargento Maurício. Um abraço para vocês. Curta o vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva. Curta o vídeo. Marca o sininho. Essa é uma série minha de diversas ruas de Bacabal. Gravada em julho de 2022. Está bem recente. Um abraço para vocês e até a próxima rua.